Estou de volta e hoje é literalmente para te dar um alerta sobre o concurso do Mato Grosso do Sul. Eu não sei se você percebeu, mas essa semana eu apareci aqui dizendo que foi escolhida a Banca do Mato Grosso do Sul. Diga de passagem, o concurso que teve a finalização mais rápida nos seis anos que eu estudo para concurso de cartório. Afinal de contas, foi menos de um ano entre a publicação do edital e a escolha dos cartórios. Uma coisa simplesmente sensacional, quem sabe isso se repita nesse concurso, portanto, isso já é uma grande sacada no estúdio para o Mato Grosso do Sul, porque pode ser o seu caminho mais próximo para você ter o seu cartório. Mas assim, qual que é o alerta? O que tem a ver a escolha da Consuplan? Ossada, a primeira fase de Minas Gerais hoje é disparadamente a que mais reprova. Por quê? A Consuplan funciona assim, ela pega as dez matérias do concurso e divide em sete grupos. E aí, você tem que acertar metade, pelo menos 50% em cada um dos grupos. Do contrário, você pode ter feito 90 pontos, tá? Você fez 90 pontos na prova, só que lá no grupo de processo civil que tem oito questões, você só acertou três. Sabe o que vai acontecer? Você vai reprovar. Então, você fez, na verdade, vamos imaginar assim, você fez 92 pontos, você acertou todos os outros grupos. E você acertou três questões de processo civil. Na verdade, você fez 95 pontos. Cara, você está absolutamente reprovado. Você está absolutamente reprovado. Por quê? Você não fez 50% do grupo de processo civil. Então, fique muito presente. Os grupos geralmente são assim. Provavelmente vai acontecer isso lá no Mato Grosso do Sul. Vai ser um grupo de registros públicos e notarial e atualidades com 30 questões, onde você tem que fazer 15 questões. De atualidade, geralmente, são só três questões. Aí, você tem um grupo de civil com 22 questões, você tem que fazer pelo menos 11. Aí, você tem um grupo de constitucional e administrativo, que tem 16 questões, tem que fazer pelo menos 8. Aí, você tem quatro grupos com sete questões. Você tem um grupo de, aliás, com oito questões. Você tem um grupo de penal e processo penal. Essas duas matérias juntas somam oito questões. Você tem que fazer pelo menos quatro. Você tem um grupo de tributário, você tem um grupo de processo civil, tem um grupo de empresarial. Todas essas que eu falei com oito questões, você tem que acertar pelo menos quatro. E é exatamente do jeito que eu falei. Se você não acertar 50%, você está fora. Então, você que é aí do Mato Grosso do Sul, ou você que está estudando há algum tempo, saiba, a primeira fase lá vai ser punk, vai ser desafiadora, como tem sido Minas Gerais. Para você ter uma ideia, poderiam passar para essa segunda fase de Minas Gerais, em 2019, mais de 3.500 pessoas. Eu acredito que vão passar, depois dos recursos, umas 500 pessoas. Entre 500 e 1.000 pessoas, no máximo, exagerando. Está exagerando. Mas, se eles não anulassem nada, iam passar, sei lá, 150 pessoas, 200 pessoas, de 3.500 que poderiam passar. Então, literalmente, você tem que ir para um outro nível. É por isso que essa semana eu tenho anunciado que nós estamos com inscrições abertas para o Máquina da Primeira Fase de Concursos para Cartório, que é o curso que eu criei em 2017, juntamente com a minha equipe. E aí, é sem dúvida o curso que mais tem gerado aprovações no início de 2018 e também agora em 2019. Início de 2018 não, todo 2018 e 2019. Concurso do Ceará, concurso do Paraná, concurso do Rio Grande do Sul, concurso de Santa Catarina. Tem outros vídeos no meu canal aqui, onde eu mostro praticamente 100 pessoas aprovadas no Máquina da Primeira Fase. Então, assim, voltando lá para Mato Grosso do Sul. Então, o seu estudo tem que começar mais ou menos no seguinte nível. Veja, eu sou professor de Direito Constitucional, então, automaticamente, eu não estudo Direito Constitucional. Entende a ideia? Por quê? Porque lá, o jogo é fazer pelo menos 50% em cada uma das matérias. Então, eu vou reforçar meu Direito Empresarial. Então, eu vou reforçar meu Direito Notarial e Registral, considerando que a Consupan, ela provavelmente vai fazer a mesma coisa que fez em Minas Gerais. Ela vai pegar o Código de Normas lá do Mato Grosso do Sul e vai cobrar ele de forma pesada, de forma intensa. Então, se você não ficar ligado para aqueles que são os seus pontos fortes e para aqueles que são os seus pontos de melhora, certamente você vai ter problemas e vai reprovar na primeira fase do Mato Grosso do Sul. E, olha, deixa eu dizer uma coisa para você que muita gente não te falou. O concurso do Mato Grosso do Sul, nos últimos 10 anos, sem dúvida, foi o que terminou mais rápido. Ele iniciou e em menos de um ano as pessoas escolheram. Da publicação digital até a escolha, menos de um ano. Simplesmente fantástico. Então, assim, já começa a sua preparação. O concurso de Alagoas vai ser dia 8 de dezembro, para você que não está sabendo. Inclusive, nós vamos fazer revisão de véspera lá em Alagoas. As inscrições já estão abertas e vão acabar. Fique ligado. Entre no link que está aqui embaixo e faça sua inscrição. Mas, assim, gente, Mato Grosso do Sul, a sua preparação tem que começar agora. Porque, assim, vão ser poucos cartórios. Mato Grosso do Sul é um estado pequeno. É um estado com poucos cartórios. Não sei se posso dizer pequeno, mas um estado com poucos cartórios. Então, sei lá, vamos dizer que tenha 50 cartórios, 60 cartórios, que já é muita coisa. Iriam, em tese, 480 pessoas. 60 cartórios? 6 vezes 8, 48. 480 pessoas para a segunda fase. Rapaz, são poucas pessoas. Então, você tem que ir para um outro nível. E é isso, diga-se de passagem, que nós estamos propondo nesse curso que está com inscrições abertas, que é o Máquina da Primeira Fase, tá? É o curso feito por juízes federais, por promotores, por procuradores, por desembargadores. Por desembargadores. Não vou falar o nome aqui porque pediram sigilo, mas por desembargadores. É o curso que tem sido feito por pessoas que acabaram de se formar em Direito, como é o caso do Renan, como é o caso da Priscila, que eu tenho citado aqui, que aumentaram, assim, 10, 20, 30 pontos entre uma prova e outra, fazendo a Máquina da Primeira Fase e também fazendo as nossas revisões. Então, vamos ter revisão no Mato Grosso do Sul, mas ainda não posso falar a data porque não está divulgada. E agora, lá em Alagoas, as pessoas já estão comprando e nós já estamos com inscrições abertas, tá? Aqui embaixo vai ter um grupo de WhatsApp para você entrar e ter todas as informações. Nós temos o grupo do Mato Grosso do Sul, temos grupos de Santa Catarina, temos grupos do concurso de Alagoas. Nós temos grupos praticamente de todos os estados. Então, entra aí dentro de um grupo, você pode pedir para ser adicionado em outros. Tamo junto. Agora é o seguinte, ó. Lembre-se de uma coisa. Pessoas de sucesso fazem aquilo que as pessoas de fracasso avisam que vão fazer. No máximo, avisam o que vão fazer. Pare de ser aquela pessoa que avisa que vai fazer alguma coisa e não faz porra nenhuma. A verdadeira mudança aconteceu na minha vida quando eu passei a ser um cara viciado em terminar. Eu sou viciado em terminar. Eu passei a ser um cara viciado em terminar, mas não é. Eu era talvez como você, o cara que parava no meio do caminho. Eu era literalmente o cara que parava no meio do caminho. Você sabe que eu terminei o segundo grau com supletivo, inclusive dois supletivos. Você sabe que eu formei em direito passando por três faculdades, porque literalmente eu não tinha dinheiro para pagar determinada faculdade. Aí eu mudava para outra, aproveitava os créditos da outra, aí ficava devendo em uma e ia para outra. Falo isso com... Não com orgulho de não ter pagado a época, né? Mas com orgulho de ter prosseguido mesmo diante das dificuldades. Saiba que são sempre as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Pare de colocar a culpa na tua esposa. Pare de colocar a culpa no teu marido. Pare de ficar falando que a culpa é do teu pai e da tua mãe. Pare de jogar a culpa no governo e vá viver de uma vez por todas a sua vida. A sua vida. Perfeito? Então, ó, é isso que eu espero de você. Faça inscrição nas nossas imersões diversas para você ter um contato com pessoas que vão fazer com que esse caminho fique mais fácil. Não fácil, mas assim, menos difícil, tá? Isso é extremamente importante, você se conectar com pessoas. Eu espero que você esteja extremamente conectado. Eu praticamente obrigo vocês a participarem das minhas revisões presenciais, porque, cara, é simplesmente sensacional. As pessoas aumentam lá de 10 a 30 pontos nas revisões em 4 dias, 5 dias, não sei, 6 dias lá em Alagoas. Vai ser a maior de todas. Você pode participar, inclusive, de modo online. Mesmo que você não vá fazer Alagoas, eu recomendo que você faça, porque vai servir para os outros estados, sem dúvida alguma, tá? Vai ser simplesmente power. Vai ser a melhor semana do Brasil na preparação para cartório. Mas assim, cara, entenda, você precisa aprender a terminar. Enquanto você não aprender a terminar o que você começou, você não vai ter sucesso. Eu sou viciado em terminar arrumar a casa, de arrumar a casa. Eu sou viciado em terminar as minhas sagas aqui no YouTube. Eu sou viciado em ter constância no meu casamento. Eu sou viciado em ter constância com os meus filhos no cartório. Eu sou viciado em terminar. Entende a ideia? Porque é assim que você tem sucesso. Quer ter sucesso, meu amigo? Seja uma pessoa constante. Beijo no coração. Tamo junto. E a mensagem que fica, ó, me segue lá no Instagram, que é paulomachado.oficial. Acesse os nossos grupos aí e vai que dá.